Ele foi aluno do ensino público por toda a sua vida escolar. Se formou e trabalhou como meteorologista por uma década, mas nunca abandonou o sonho de viver de arte, mais especificamente de cinema. Vamos conhecer agora detalhes da história de Adailton Medeiros e saber como ele conseguiu inserir um bairro do subúrbio carioca no mapa cultural da cidade. Estamos em Guadalupe, zona norte da cidade. É dentro deste shopping que funciona o Ponto Cine, projeto idealizado por um ex-aluno da Rede Municipal de Ensino. As minhas melhores lembranças da escola pública, da minha primeira professora, porque ela passava na minha casa e me dava uma carona até a escola, carona de mão dada, porque era tudo perto, no bairro eu morava perto da escola. dos meus amigos e das professoras que influenciaram muito na minha vida, né? E foi lá que eu desenhava, que eu projetei, minha primeira projeção foi na escola, criei um projetorzinho de caixa talco pompom com monóculos, né? E ali eu exibia na parede com meus amigos com uma lanterninha atrás e era um sucesso. Eu tenho amizades, assim, de 35 anos, né? Que a gente já juntos, e padrinhos da minha filha, e estudaram comigo. Fizeram teatro, nós fizemos teatro juntos, participamos, ensaiavamos na escola, na escola. O contato com as artes sempre foi vivo e presente, mas a necessidade da sobrevivência falou mais alto. A minha trajetória até eu me formar em meteorologia foi primeiro passando na escola Guilherme Tel, que era primário, depois pelo Coelho Neto, escola municipal Coelho Neto, o CEFET, o Centro Técnico Federal, e a gente tinha que se formar. Aí começou o desejo de ir para a Amazônia, influenciado por veias abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, e a forma de ir para a Amazônia, era me formando em meteorologia para trabalhar estrategicamente num aeroporto. Fiquei 11 anos lá, né? Eu fui para ficar dois anos, fiquei 11 anos. Quando eu retornei, que eu volto para Anchieta, os meus cinemas, né, da minha adolescência, eles tinham virado igreja, eles tinham acabado. A tristeza pelo fim das salas de exibição deu lugar a uma vontade de mudar o rumo dessa história. E eu fiquei com aquilo na cabeça, pô, a gente tem que, pô, tem que montar uma sala de cinema, tem que montar uma sala de cinema. E nessa época eu era funcionário de uma empresa também, e aí eu comecei a fazer um cálculo lá, que se eu pedisse demissão, eu conseguiria com a minha indenização e meu fundo de garantia comprar um projetor. E eu fiz isso. E hoje nós exibimos exclusivamente o horário comercial do filme brasileiro e nos tornamos, com isso, um diferencial no Brasil. O Ponto Cine reúne muitos adjetivos. É o primeiro centro exibidor totalmente digital. Oferece oficinas sobre a cadeia produtiva do cinema. E é o único cinema do mundo que exibe somente produções brasileiras. Um diferencial que já é reconhecido e aplaudido por produtores, artistas e público. A promoção social do cinema é um projeto patrocinado pela Petrobras, e ele é dividido em três programas, que é o projeto Escola, o Cinema para Todos e o Diálogos com o Cinema. O Diálogos com o Cinema acontece quinzenalmente aos sábados, onde a gente exibe um filme inédito e depois rola um debate com o diretor e o ator. E isso é um sucesso. Nós temos o projeto Escola, que ele é muito interessante. A gente tem uma proposta de alfabetização do olhar e do comportamento. Então a gente traz essa garotada para o horário comercial. Eu acho que a maior importância é o aprendizado através do entretenimento. Se ele descobre que ele pode conhecer através do prazer, é a melhor descoberta que existe. A professora Ana Cristina concorda e defende esse tipo de projeto voltado para os alunos. O cinema contribui e muito com as informações, principalmente os documentários, que mostram uma realidade muito parecida com a deles. Eu acho muito bom até poder trazer os alunos para um ambiente diferente da sala de aula. Um bairro onde eles não têm oportunidade de diversão, de distração, lazer. De todos os filmes, de qualquer filme, a gente consegue tirar alguma coisa para trabalhar e crescer com eles. Assistir esse filme hoje eu achei legal. Eu gosto de ir ao cinema, mas aqui na minha região não tem cinema. Para o ex-aluno Ada Hilton, o sucesso de público e crítica do seu trabalho é algo muito especial. Quando eu vejo essa sala cheia, cheia de criança, é o maior prazer da minha vida. Tem a garotadinha que vem aqui que é a primeira vez, mulher que senta ali na poltrona e fica com o olho e parece que quer colar os olhos na tela. Isso é fantástico, cara. Não tem explicação, sabe? Eu todo dia entro naquela sala ali e agradeço muito a Deus por ela existir. Uma das diversas formas de escola abrir espaço para talentos, como o de Ada Hilton, é oferecendo atividades que possam estimular aptidões e vocações.